O alarme falso não foi, na verdade, o alarme falou que ia vir para baixo, mas não veio para onde a gente está, foi para cima. Então, menos mal, agora é curtir esse dia que abriu o sol, água clara, tomara que tenha umas ondas lá em Báua, e o tsunami, que tomara não atinge a ninguém, porque é uma catástrofe que ninguém quer passar, ninguém precisa passar por isso, mas é a natureza mostrando a sua força. Seixo aqui, arepaua! I could die and find, just can't get enough, just can't get enough, love, just gotta get up, just gotta get up, There's something about you, Tears me upside down whenever you're around, There's something about you, That makes me fly, Your heart attacks, Just the kind I like, There's something about your kids, Hunting and strange, The man who feels so good, A Indonésia, cara, é um lugar de ondas perfeito, por isso que a gente escolheu esse lugar de vir para cá, Para a gente conseguir mostrar o nosso potencial e mostrar altas ondas para vocês aí no Brasil. No Brasil não existe esse tipo de onda, o Brasil é tudo fundo de areia, aqui as ondas são tudo em fundo de corais. Para a galera poder assistir e ver o potencial que realmente existe no Peterson Rosa, Que existe no Renan Rocha, no Guilherme Merdi, no Cábio Gouveia, que estão aqui presentes. Você vê direitas, vê esquerdas, perfeitas, assim, de 0 a 15 pés, do tamanho que entrar, você vai ver ondas, assim, que praticamente não acabam. Então, e as condições também são perfeitas, de luz, é, vento, terral, né, normalmente fica aí quase cinco meses no ano, seis meses no ano, uma condição perfeita. E o mundo inteiro vem para cá para surfar, né, cara? Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. É aquele lugar que você sabe que você vai poder voltar no tempo, passar certas roubadas ainda, descobrir alguma onda, porque por mais que a Indonésia hoje esteja conhecida, é, você fazer viagens atrás de uma onda perfeita dentro da Indonésia, aquela onda que você sonha, surfar sem arrebentação, água clara, sem cláudio, você e seus amigos, a bancada que você quer surfar, a onda que você quer surfar e principalmente o jeito que você quer surfar. Então você juntando tudo isso em uma viagem, a Indonésia sempre vai ser o lugar escolhido para qualquer surfista que entenda realmente do surf. É um lugar que quando eu comecei a surfar, quando eu comecei a ver fotos nas revistas, eu passei a sonhar, mas enfim, estar reunindo essa galera num local como esse, eu acho que tem tudo a ver com os anos de competição que a gente viveu, com as mudanças, com as mudanças principalmente do circuito, é, pra ondas melhores, pra ondas de sonho, pra lugares exóticos. Essa galera sempre quis viajar, mas em mental ar e num barco. Quando rolou o convite do Steve, da Radical, pra gente poder viajar juntos, essa galera que sempre, pô, fez o surf do Brasil aí fora, só sem pressão de nada, só atrás de surfar, prazer, descontração, foi excepcional. Só que o mais legal de tudo foi vir pra Aço e Bal, que era onde a galera não conhecia. A gente sempre viajou, viajou, mas os campeonatos sempre foram pros mesmos lugares. E o melhor de tudo, tem dificuldades de chegada, de repente você não vai ter facilidades no qual você gostaria de ter de comunicação, mas o melhor de tudo aqui em Aço e Bal é que você ainda surfa 2009 Indonésia Central. Aço e Bal é que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Aço e Bal é que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo.